Você precisa ter um acerto de 40% para ser lucrativo aí. Beleza. Mas, assim, muita gente não tem controle emocional. Mesmo acertando, mas que errando. E é um problema da maioria. Muita gente tilta, muita gente não tem paciência. Então, assim, o que seria o controle emocional para você? Então, o controle emocional é sempre complicado de falar, né, Sérgio? É sempre difícil. Eu acho que muda para todo mundo. E, assim, assim como eu trabalho nesse modelo com odds mais altas, e eu gosto muito disso, eu sei que eu vou ter mais erros e menos acertos. Só que isso, beleza, está ok para mim. Só que quando o apostador sente que isso está abalando ele, o fato dele ter mais erros e menos acertos, mesmo que, no fim das contas, a conta seja positiva, eu já acho que ele tem que mudar o método, entendeu? Se ele não se sente confortável, eu sou uma pessoa que eu me sinto confortável em assumir riscos. Eu acho que a gente normalmente tem isso na vida, né? Não só nas apostas, enfim. Então, eu me sinto confortável e assumo os riscos que aquela aposta tem. Mas, tem gente que não consegue isso. Então, eu acho que o emocional, ele é muito importante. E cada um tem que se conhecer. Eu acho que é um processo. As apostas acabam sendo um processo de conhecimento também. Você sabe até onde você pode ir. Você sabe... E, normalmente, você já se conhece. Então, assim, aquela... Eu faço essa aposta, não faço essa aposta. Você sabe o que vai acontecer depois disso. Você vai entendendo já o que a sua cabeça quer e o que você quer. Então, essa parte emocional é muito importante o apostador ter muito em mente ali. Eu posso, tipo, ser esse cara que aposta em horas altas. Eu vou me sentir bem tendo muito red, por exemplo. Mas tendo poucas apostas ganhas. Um exemplo... É que... Não sei. Acho que deve fazer mais de dois anos, talvez, já. Eu lembro que o Josué Ramos postou análises de corrida de cavalo na Academia das Apostas. Sim, sim. E, cara, aquelas análises dele eram sensacionais. Eram incríveis as análises. E eu não sei... Não tenho nem ideia como é que você encontra padrões em corrida de cavalo. Mas, enfim. O cara era muito bom. E o que que acontece? Ele ia lá, acertava uma odds 20. Só que aí o que que pode acontecer? Você pode ficar 18 palpites dando red. E tá tudo bem. Você já cumpriu a odds 20 ali. E aí a galera, tipo, sentava o cacete lá nos comentários. Tipo, ah, você nunca acerta, não sei o que. Se você tem, por exemplo, uma sequência de 10 reds... Cara, beleza. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Mas aí você tá acertando uma odds 20. E isso normalmente nem acontecia. Eu lembro que ele fechou a temporada, assim, com números exorbitantes. Foi um negócio incrível. Só que as pessoas não sabem lidar com isso. Então, cara, se você não tem emocional pra trabalhar com odds altas, vai lá trabalhar com suas odds a 1,80, 2, 1,70, enfim. Vai de cada um. Então isso é muito pessoal. Não tem nada de errado nisso, né? Você tem que se conhecer. Óbvio que não, não. Eu sou uma pessoa, assim, eu sou contra trabalhar em odds tipo 1,40, 1,50, que eu não acho que sejam lucrativas a longo prazo. Mas, se o cara encontrar um método e ele for lucrativo... Pô, beleza, né? Você vai encontrando experiências que são positivas e negativas que vão fazendo você ter um norte, né? E qual caminho seguir pra facilitar? Eu acho que isso demanda tempo. Você não tem como saber disso de imediato. Eu acho que o cara que tá entrando nas apostas já vai saber sobre controle emocional? Na maioria das vezes, não. Precisa de um tempo ali, sei lá, seis meses, um ano, pra poder, de fato, ter essa noção, né? Eu acho que sim. E, na verdade, em tudo, praticamente, né? Porque os caras, hoje em dia, eles entram no mercado das apostas e a galera acha que vai sair ganhando dinheiro com um mês de trabalho nas apostas esportivas. Ou, às vezes, tem aquela questão da sorte de principiante, que o cara vai lá e tem um grande green. E, assim, nossa, eu sou maravilhoso e agora vai dar tudo certo, sem gestão de banco, enfim. Daqui a pouco devolve tudo. É, e o que eu vejo muito é que a galera, o que que acontece, Sérgio? As pessoas, elas entram nas apostas esportivas, só que eu não entendo porque eles acham que as apostas esportivas, ela não é como qualquer outro investimento, enfim. Você quer fazer medicina, você vai passar seis ou oito anos lá se formando pra você ser médico. É óbvio que as apostas esportivas, isso é um caminho muito mais curto, né? Pra você ganhar dinheiro, enfim. Só que é muito errado esse pensamento da galera de, tipo, encontrei a galinha dos ovos de ouro. Então, é muito errado esse pensamento, né? Então, você vai se preparar, você vai errar e você vai, muitas vezes, encontrar as pessoas erradas no caminho. Isso é bastante comum, isso vai atrasar a vida também. Muitas vezes as pessoas entram por essas pessoas, perdem muito dinheiro e às vezes sai das apostas sem ao mesmo conhecer as pessoas boas. É, e aquela coisa, sai falando mal das apostas, né? Ah, as apostas é só pra perder dinheiro, isso não dá certo, só a banca ganha dinheiro, né? O que, por um lado, obviamente que a banca quer ganhar dinheiro, né? E poucas pessoas vão ganhar dinheiro, de fato, nas apostas. Isso é total realidade, a gente sabe que os números são reais. Mas, ao mesmo tempo, você não pode julgar por um percentual de pessoas que não ganha, né? Você não pode fazer aquela generalização. Então, é errado esse pensamento aí. E aí E aí